A recuperação se fundamentou em relação a essas últimas atividades, totalmente diversas das originais. E por isso, o requisito de dois anos previsto na lei não foi atendido. Em Brasília, a audiência pública debate melhorias para o sistema carcerário brasileiro. O evento faz parte do programa Segurança Sem Violência, lançado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, Ministério da Justiça, Conselho Nacional de Justiça e a Ordem dos Advogados do Brasil. Atualmente, o sistema prisional brasileiro passa por uma séria crise. Um dos problemas mais graves é a superlotação. Segundo dados do Ministério da Justiça, existem no país aproximadamente 570 mil detentos, que ocupam um espaço com capacidade para abrigar 310 mil. Para tentar mudar esse quadro, dentro do programa Segurança Sem Violência, está sendo realizada a audiência pública para debater sugestões de melhorias para o sistema carcerário brasileiro. Nós detectamos nos estudos que fizemos que muita gente podia estar fora. E talvez seja esse o caminho. O fortalecimento das alternativas penais, a aplicação efetiva das cautelares, em busca de soluções efetivas para que o sistema da superpopulação seja enfrentado pelo não encarceramento e também pelo desencarceramento de quem já está custodiado. Na audiência pública também foram debatidos temas como a aplicação de medidas alternativas às penas privativas de liberdade, ressocialização e a disseminação de páginas com conteúdo racista na Rede Mundial de Computadores. A Rede Mundial de Computadores, que deveria servir para informar as pessoas, para disseminar informações positivas, tem sido utilizada muitas vezes de forma errada. Especialmente criando estereótipos em relação às pessoas em conflito com a lei, criando uma reação popular em relação a isso, discurso do tipo legítima defesa coletiva da sociedade e legitimando atos de linchamento, de exposição, de ridicularização. Também foi discutido o fim da permanência de presos em delegacias. Cadeia, delegacia, enfim, de polícia não é o local adequado para cumprimento de nenhum tipo de prisão, seja provisória, seja definitiva. E essa é uma meta que o Conselho Nacional de Justiça estabeleceu, de acabar, de eliminar a possibilidade de qualquer tipo de pessoa presa em estabelecimento inadequado para fins de manter aquela prisão. A audiência pública continua amanhã, na sede do Conselho Nacional do Ministério Público em Brasília. Ao final dos trabalhos, uma comissão vai ter 30 dias para apresentar um plano de melhorias para o sistema carcerário, indicando quais providências vão ser tomadas e metas a serem atingidas. E uma professora de Pará de Minas ganhou...